Te falei, não confunda as coisas Melhor nem se apegar Posso não tá mais aqui quando acordar Te avisei, não sou flor que se encheira Mas essa velha é teimosa Me cheira e ainda me beija com essa boca gostosa Tá aí o motivo do meu apalo emocional Fico ou não fico ou não vou, é lance ou amor E aí chegou pousando na minha revoada Freou minha boca, quero acelerada Ela é porrada, ou machinha invocada Chegou pousando na minha revoada Freou minha boca, quero acelerada Ela é porrada, ou machinha invocada Conseguiu tirar mel de onde ninguém tirava Quando eu te conheci pensei Vou dar o golpe e eu te levei Tentei roubar o coração de uma ladra Dona da lei Eu não queria te amar, te amei Eu não queria me entregar, me entreguei Eu não queria me jogar, me joguei Eu não queria Tá aí o motivo do meu apalo emocional Fico ou não fico, vou ou não vou, é lance ou amor E aí chegou pousando na minha revoada Freou minha boca, quero acelerada Ela é porrada, ou machinha invocada Chegou pousando na minha revoada Freou minha boca, quero acelerada Ela é porrada, ou machinha invocada Chegou pousando na minha revoada Freou minha boca, quero acelerada Ela é porrada, ou machinha invocada Chegou pousando na minha revoada, treu minha boca que era acelerada Ela é porrada, o doce é invocada Conseguiu tirar mel de onde ninguém tirava